O Presidente da República inaugurou na passada sexta-feira, dia 1 de abril, na presença do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis e outras entidades. As novas unidades de cardiologia de intervenção e de cuidados intensivos cardíacos do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, que representam um investimento superior a 1,2 milhões de euros. As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de mortalidade em Portugal e são responsáveis por um grande declínio da qualidade de vida. Pelo que este investimento permitirá manter o foco nesta problemática e continuar a referenciar o serviço de cardiologia do Centro Hospitalar como um centro clínico de excelência no tratamento da doença cardiovascular. Sendo um dos poucos centros nacionais de referência em cardiopatia estrutural e recebendo todos os dias doentes de todo o país. O Centro Hospitalar está agora dotado com uma nova unidade de cardiologia de intervenção e uma nova unidade de cuidados intensivos cardíacos que vão tornar a área de hemodinâmica, a nível tecnológico, uma das mais avançadas no panorama nacional. Inaugurada em simultâneo, a nova unidade de cuidados intensivos cardíacos terá 12 camas, o que permite um aumento da capacidade de resposta neste nível de cuidados. 16 de junho. Eu relevo, Sr. Presidente. Está devolvendo. Está devolvendo. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Parabéns. 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 Parabéns.